Esté Cristina Henrique, sou policial militar, estou na Brigada faz 18 anos, comecei no dia 12 de abril de 1994. Ser policial militar e ainda ser mulher, né, militar na Brigada, é uma profissão maravilhosa. Nós estamos em qualquer ocorrência, não tem diferença de homem e mulher, mulher faz o mesmo serviço na rua que o homem, então é a valentia, todas as ocorrências nós estamos. E servir a comunidade é excelente, porque é uma profissão que eu escolhi quando eu resolvi me inscrever para a Brigada, eu sabia o que eu ia fazer, não escolhi para dizer que sou policial, não. Então, é realmente o meu serviço eu faço com amor, com carinho, e agora eu sou estrutura do ProERD, então eu estou trabalhando nas escolas com os alunos, que são como se fossem meus filhos. E para mim é maravilhoso de estar eles lá junto, porque ali eu estou contribuindo para ajudar eles a ter ferramenta para ficar longe das drogas. Quando eu escolhi essa profissão, eu queria ser do Exército ou da Marinha. Quando eu completei 17 anos, não achei o papel para me inscrever, e apareceu na televisão dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, uma policial militar falando, e disse, eu sou policial militar e sou auxiliar de enfermagem. Eu estava com a minha família sentada e disse, é isso que eu vou ser, e em 1994 me inscrevi e hoje estou aqui, fazendo 18 anos. A mulher na confloração é valente, guerreira, e além disso é dona de casa também, porque cuida dos filhos, e deixa também o marido, o filho em casa, para ir em qualquer guerra que tiver, em qualquer luta que tiver, em qualquer batalha que a gente tiver que enfrentar na Brigada. Eu me sinto muito bem, eu me sinto excelente, porque é uma profissão que eu escolhi, não fui obrigada a fazer, eu estou fazendo com amor, com coração, então assim, quando eu me aposentar, que falta pouco, 5 anos, né, eu com certeza vou levar tudo de bom. Meus colegas, porque quando eu entrei na Brigada já tinha outros colegas, e tudo que eu aprendi, e continuo aprendendo, porque a gente não sabe tudo, se soubesse tudo não precisava nem estudar, então cada vez a gente vai aprendendo, e cada ocorrência é uma ocorrência. Trabalho pro ERD, a gente trabalha com as escolas, né, tanto estaduais como municipais e particulares, é crianças do quinto ano, sétimo ano, e a gente faz o trabalho referente às drogas, mas não somente às drogas, porque geralmente as drogas estão envolvidas com o quê? Com a violência, então a gente vai trabalhando isso. E a sementinha que a gente vai plantando, claro que o resultado não vai ser pra ontem, vai demorar. Eu tenho certeza que todos os meus alunos, meus alunos da Soldado Giane, do Soldado Trevisual, da Soldado Famoso, eles vão, posteriormente lá no futuro, eles vão mostrar o que eles aprenderam. Então quem quis aprender, quem estava disposto, que eles vão mostrar a sementinha que nós plantamos lá no quinto ano, que era a antiga quarta série, né. E aí agora quando eles vão estar em adulto, com certeza eles vão começar a mostrar os frutos. Na Brigada também, além do nosso policiamento sustensivo, né, o trabalho que eu faço também no PROERD, a gente tem, todos os anos temos uma qualificação, aonde a gente faz a instrução de tiro, de trânsito, defesa pessoal, pra nós estarmos bem preparados pra rua. Que, como eu estava falando, né, nós, o policial militar, tem a valentia. Mas não é só a valentia, muitas vezes a gente, na conversa com a pessoa, a gente já resolve o problema, porque muitas vezes as pessoas estão com o problema, eles só querem conversar. Então tu não precisa chegar truculento, tu tem que chegar conversando numa boa, que assim a gente resolve todos os problemas. Cada ocorrência é uma ocorrência, cada situação é uma situação, só que nessas situações a gente tem que saber como a gente deve se comportar.